A bola já está em jogo. Fred. Olhou e cortou essa bola. Mate. Anderson. Meteu o pico na era o goleiro. O goleiro. Linga. Belo drible. Enganou a marcação. Recebe o Ronaldo. Shaw. Matic. Matic. Meteu pelo alto. Ele chega para fazer o corte. Henderson. Salah. Henderson. Meteu a bola para frente. Robertson. Arrancou pela esquerda. Mantou pelo alto. E é escanteio. Opa. Opa. Tirou dali do jeito que deu. Henderson cruza. Por cima. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode ser.